Música Você é de açúcar? Você cria a sua situação. Para de dar desculpa. A partir de hoje, de agora, nós não vamos mais dar desculpa pra gente. É quem não desiste, quem ajuda, quem tá ali, ó, que, ah, eu não aguento, não. A minha cabeça aguenta sim. Sabe por quê? Porque isso fala sobre você. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Isso é fato. Professores auxiliares, duas cordas aqui no meio. Cabo de guerra, vambora. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Vai, Mônica! Diego! Pode abrir mais. Abre, abre. É trabalho em equipe. Cabo de guerra não é força. Cabo de guerra é estratégia. É o primeiro teste pra ver se vocês conseguem trabalhar em equipe. Eu vou tá escolhendo já. Quando eu der um suplemento ou um brinde da Growth na tua mão, é sinal de que você já foi pré-selecionada. Pode ir pro canto esperar. Entreguei na sua mão. Beleza? Dez naquela ponta, dez nessa, dez naquela ponta, vambora. Vá lá. Bora aí, bora, 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 bora. A partir de agora é sangue no olho. Quando vocês ouvirem o apito, começa. Ei, 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 ei. Três. Puxa, olha. Puxa. Puxa a porra. Puxa a porra. Puxa a porra. Bora. Puxa. Puxa. Tá nisso, p***a. Muda sua vida agora, eu quero que escolher. Puxa a porra. Puxa a porra. Puxa a porra, cara. Vambora, c***a. Puxa. Puxa! Eu quero brincar também. Levanta! 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 Levanta agora! Levanta! Levanta agora! Levanta! Puxa! 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 Pode descansar. Trocou, mais 10. Vambora, trocou, trocou. O Léo e o Estronda vai escolher um agora, hein? Mas só se deu gás. Correio, Léo! Levanta. Ah, essa c... vai! Aqui! Rucesso! Hei! Rucesso! Ru acesso! Ai! Ru acesso! Ru acesso! Não, eu tô acordando. Então, leva ela lá pro cantinho um pouquinho. Caminha lá, vai lá descansar um pouquinho. Tá bem? Tá bem? Seu Dão e outro porra! Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Aplausos 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 Vamos lá! NaUSU Não, não acontece Ça vai Vai pra cá Tá noia Primo Bota Acar Acesse o nosso site www.mesmerism.br www.mesmerism.br Aprovada em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site.